Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai tratar de um tema muito interessante, por que sou católico? Você já se fez esta pergunta? Às vezes a gente se pergunta tantas coisas, às vezes a gente se pergunta, às vezes até coisas banais do dia a dia, perguntamos às vezes até coisas do dia a dia da televisão, dúvidas que a gente tem, mas a dúvida acerca da nossa fé, será que a gente se dedica a essa pergunta, a essa dúvida? Hoje o programa achou por bem fazer este tema, por que sou católico? Nós convidamos o professor Ricardino Lassadier, que inclusive está ministrando esse curso que se chama Por que sou católico no Centro de Cultura, um curso regular, e ele nesta noite vai estar aqui conosco falando sobre isso. Boa noite, professor Ricardino, seja bem-vindo mais uma vez ao Janela Aberta. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, eu fico muito honrado pelo convite e vamos refletir um pouco juntos. Na verdade, por que sou católico? De fato, a gente tem que se perguntar às vezes, né, professor Ricardino? Porque corremos o risco de estarmos na onda, mas não sabemos nem por que estamos ali, neste mass media, como a gente fala. Não corremos o risco também de sermos católicos e não, a pessoa às vezes não sabe nem por que tem essa fé, acredita nesta fé. Partiu um pouco por aí essa questão do curso? Sim, sim, partiu, partiu sim. Na verdade, aquela grande preocupação que a igreja tem de não somente batizar, mas de evangelizar e de formar os seus filhos. Os bispos em Aparecida, eles se preocuparam muito com isso. Eles já anunciavam isso, eles diziam, nós temos muitos batizados, mas que não são suficientemente catequizados. O que significa dizer isso? Significa dizer que nós temos uma multidão de pessoas que se tornam filhos da igreja, portanto, se tornam católicos, mas que talvez não tenham desenvolvido a devida consciência da sua catolicidade. Então, a igreja, ela se preocupa muito com isso, e não só de agora. Isso é algo que essa preocupação da igreja, ela se dá desde os seus primórdios. Se nós pensarmos, por exemplo, o mandato de Nosso Senhor Jesus Cristo, no final do Evangelho de São Mateus, ele pede que os apóstolos saiam pelo mundo, saiam a batizar, e ele diz, além de batizar, vão e ensinem tudo o que vos tenham ordenado. Então, é um mandato, é um duplo mandato. É um mandato de recepção do sacramento, mas é um mandato, ao mesmo tempo, de certo modo, de catequização, formar. Então, é necessário esses dois aspectos. Por um lado, batizar, por um lado, fazer-se filho da igreja, mas, enquanto filho da igreja, ser educado por essa igreja. Então, a ideia do porquê sou católico, ele parte justamente, e a sua pergunta foi bem mesmo nessa direção, ele parte justamente por isso, da pessoa não apenas se tornar filho da igreja, não apenas ser batizado, não apenas receber o sacramento, mas, a partir justamente da recepção do sacramento, ser acompanhado e poder saber por que eu sou católico. O que me faz ser católico e não de uma outra religião? Qual é o que faz com que eu tenha essa convicção da minha catolicidade? Essa, na verdade, é a grande preocupação da igreja, e esse foi o viés do curso. Por isso que o curso é um curso de apologia, que, de modo geral, a gente pode traduzir, grosso modo, como defesa, defesa da fé. Quer dizer, defesa não no sentido de, simplesmente, de atacar os outros, não, nada disso. Mas de oferecer para nós, católicos, para os filhos da igreja, os fundamentos da nossa fé. A ideia básica do curso é essa. E ele foi dividido como? Quais são, assim, os módulos que vocês definiram? Quais os temas que são abordados neste curso? Vamos ver se a gente consegue dar um preâmbulo num curso longo como este. Foram vários temas. Um deles, por exemplo, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus. Aí, lembro, por exemplo, e esse é um tema muito importante. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo, historicamente, é muito admirada. Ela é muito seguida. Mas o que é que nós, católicos, entendemos por Jesus Cristo? E aí, nós partimos daquela passagem de Mateus 16, 16, 20. Onde Jesus, depois de um longo dia, chega aos apóstolos. Eu imagino a cena parando. Depois de um longo dia de evangelização. Chego e pergunto. O que os homens dizem de mim? O que o povo fala de mim? Aí um dos apóstolos salta e diz. Olha, uns dizem que tu és um profeta. Outro, tu és um grande... Outros falam que tu és um João Batista. Outros dizem que tu és Jeremias. Enfim, aí vamos. Aí Jesus para, pensa, olha e diz. Tá bom. E vocês? O que vocês dizem que é o Filho do Homem? Quer dizer, na verdade, é uma pergunta dividida em duas partes. O que os homens, o que o povo... Vamos atualizar. O que o povo diz de mim? E o que vocês, que convivem comigo, que comungam da minha intimidade, que estão convivendo comigo todo esse tempo, e o que vocês dizem de mim? Aí essa pergunta se desdobra de novo. O que o mundo diz de mim e o que vocês, minha igreja, próxima de mim, diz de mim? E aí é interessante, porque a partir daquilo que os apóstolos dizem, tem duas respostas. A primeira resposta é que muito se fala de Jesus. Ele é um profeta. E se nós fôssemos atualizar, Theo, essa resposta hoje em dia, de certo modo, mudado que pode ser mudado, continua a mesma coisa. Se você perguntar ao mundo, quem é Jesus? E alguns vão dizer, ah, Jesus foi um grande personagem. Personagem, um líder. Um grande líder, um grande líder político. Um revolucionário. Um revolucionário. Alguns dizem até, foi um grande filósofo, um grande pensador, foi um grande iluminado. Essa é a resposta do mundo. Muito bem. E aí Jesus chega para nós, sua igreja, e diz assim, e vocês? Você, Theo, você, Ricardino, você, Francisco, Papa, vocês, o que vocês dizem de mim? Aí, pela boca de Pedro, vem a resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí é como se Jesus dissesse, ah, agora sim. Né? Acertou na mosca. Agora sim acertou na mosca. E eu te digo, tu, e isso que te revelou, que te foi revelado, não vem da carne, mas vem do meu Pai que está nos céus. E por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, o primeiro ponto é, você entende exatamente quem é Jesus Cristo se você conviver da sua intimidade na sua igreja. Quer dizer, o católico é aquele que acredita em Jesus Cristo como o Filho de Deus salvador. Exatamente. O curso coloca isso. Eu sou católico porque eu tenho esta crença. Esta crença. Não Cristo como um revolucionário, como um grande pensador. Perfeito. É isso que o curso. É isso. Não Cristo como um revolucionário, não Cristo como um iluminado, não Cristo como um grande político. Não, não, não. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. É Deus que se fez homem e habitou entre nós. que morreu, nos amou e por causa desse amor se deixou crucificar e se ressuscitou. Mas onde é que eu descubro, vamos assim dizer isso? Na igreja de Jesus Cristo. Fora, eu posso dizer o que eu quiser. Mas, se eu quero me fazer católico e descobrir o que é católico o que é católico para a igreja de Jesus Cristo, eu tenho que entrar nesse espírito para entender. Senão, eu não consigo entender. Aliás, Théo, se nós lembrarmos, essa foi a preocupação do Papa Emérito, Bento XVI, quando escreveu os três volumes de Jesus de Nazaré. Quando ele escreveu os três volumes de Jesus de Nazaré, qual era a resposta que ele queria dar? Ele queria esclarecer justamente isso. Quem é Jesus? e ele diz lá, eu não quero nem escrever como Papa, escrevo como teólogo. Ele propõe essa reflexão. Mas, o que é que ele quis mostrar nos três volumes de Jesus de Nazaré? Quem é Jesus? O Jesus, para não fazer aquela distinção que muitas vezes é feita e que, de acordo com a doutrina da igreja, precisa ser repensada. Aquela distinção entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Então, o Papa Bento XVI quer responder justamente isso, que não há distinção entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. O Jesus histórico e o Jesus da fé, de fato, são um só. E como é que ele responde isso? Mergulhando justamente no pensamento da igreja. Mergulhando justamente naquilo que a igreja ensina. Então, o que é que o Papa faz? Ele tenta responder a mesma pergunta que Jesus fez lá atrás aos apóstolos. só que agora através dos seus três livros Jesus de Nazaré, que, aliás, eu sugeriria que as pessoas lessem. Recomenda que as pessoas leem. Realmente, o fato, é uma trilogia fantástica. Se você quiser entender quem é Jesus, eu acho que aquilo ali é fantástico. É cheio, é rico do pensamento do magistério, é rico do pensamento dos padres da igreja, é rico de citações da Sagrada Escritura. Enfim, nós temos aí a base de Sagrada Escritura, depois nós vamos até conversar um pouco sobre isso, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrada do Magistério. Mas, assim, ainda voltando um pouco na sua pergunta, o curso de Apologia, no que diz respeito a quem é Jesus, quer oferecer essa resposta, que é que nós, católicos, possamos, a exemplo de São Pedro, diga-se de passagem, do nosso primeiro Papa, responder como São Pedro, quando nos perguntarem para vocês, católicos, quem é Jesus? Quem é o Filho do Homem? E nós possamos responder assim como São Pedro respondeu, Jesus, nós entendemos que é o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, o Deus encarnado, o Deus humanado, como se diz. Então, esse é um dos, aliás, esse é um dos módulos que nós conhecemos. Na verdade, então, eu sou católico porque sou católico, dá essa, uma das respostas seria esta. Seria esta. Eu sou católico porque eu professo a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Exato. Que é o próprio Deus encarnado. Exato. esta é uma resposta que a pessoa deve dar. Todo católico deve ter, na ponta da língua, como o povo diz, né? E aí, talvez isso nos ajude até a entender o curso, o porquê de um curso de apologia, se você me permite. Porque, quando nós propomos o curso de apologia, nós quisemos deixar claro que nós fomos inspirados justamente naquela passagem de São Pedro. Primeira carta de São Pedro, 315. estejam prontos a oferecer a todo aquele que vos pedir a razão e o fundamento da vossa fé ou da vossa esperança. Agora, também, a fé, ela é importante que seja compreendida. Isso também não passa por isso? Passa. Porque no supermercado de religiões que a gente tem hoje em dia, vamos combinar, você tem um supermercado nas prateleiras, oferece-se tantas coisas, não é isso? Você escolhe para cá. Essa expressão, Theo, aliás, é de Bento XVI. É? Eu não sabia. Nesse supermercado, nenhum padre que falava no supermercado de religiões, você tem na prateleira o que você quer. E, na verdade, você fica até atordoado. Uma pessoa que não sabe nem o que escolher, ou seja, qualquer coisa, qualquer coisa. O importante é eu ter uma religião. Exatamente. Eu ouço muita gente dizendo isso. Eu acredito em Deus, tanto faz, é o mesmo Deus, é a mesma coisa. Então, eu acho que... Por que sou católico? É justamente isso. Não é igual a ser qualquer coisa. Não, não, não. Exatamente isso. Exatamente isso. Isso, quando você fala do supermercado de religião, essa expressão, volto a dizer, foi uma expressão usada por Bento XVI em alguns textos, na verdade. Se não me engano, ele escreve isso naquele livro Introdução ao Cristianismo, ainda como cardeal, e ele fala isso na primeira Jornada Mundial da Juventude, onde ele participou na Alemanha, na sua terra natal. E ele falou isso aos jovens. Ele alertou para o cuidado que nós devemos ter com o supermercado da fé. E ele diz que nós devemos justamente evitar entrar nesse supermercado da fé. ele diz mais ou menos o seguinte, que, em outras palavras, ele diz que esse supermercado da fé, na verdade, nada mais é do que a expressão da implantação de um subjetivismo religioso. Eu vou passando e pego aquilo que me agrada, aquilo que eu acho que convém. Ele diz, olha, não é essa proposta. Ou até uma mistura. Ou até uma mistura, sim. Ou até uma salada. Sim. Na verdade, isso é um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E aí eu monto a minha religião. Uma fantasia. Isso. E é interessante que aí, lembrando a sua pergunta anterior, eu monto uma imagem de Jesus. Porque, quem é Jesus? Aí eu vou dizer, olha, Jesus, para mim, a partir daquele do supermercado, dos produtos que eu peguei no supermercado, que eu monto um Jesus totalmente fictício. um Jesus que serve apenas para satisfazer-me, para acomodar-me. E Bento XVI diz, nosso Senhor Jesus Cristo, ele, na verdade, ele vem para nos desacomodar, para nos chamar à missão. Isso implica um desacomodo. Isso implica em não nos conformarmos. É essa palavra que eu estava procurando. Em precisamos nos conformar, sim. mas a que? A ele. A ele. Muito bem. Outro aspecto que eu queria que você conversasse, por que sou católico? Como ser católico sem participar da igreja? Porque eu vejo que hoje é um problema, muita gente quer seguir a Jesus Cristo, mas tem um problema com a igreja. Exato. Então, tem uma relação, eu quero seguir, mas a igreja, tem uma dificuldade de seguir a questão da igreja. Sim, sim. No próximo bloco você fala para nós, está bom? Está bom. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje entrevistando o professor Ricardino Lassadier sobre a pergunta porque sou católico. Já falamos sobre Jesus Cristo e no bloco anterior deixei no ar a pergunta será que eu tenho também que estar dentro de uma igreja, ou seja, fazer parte de uma igreja? Na verdade, é possível amar Jesus Cristo e não amar a igreja? É possível separar Jesus Cristo da igreja? Bom, Theo, de fato, de acordo com a patrística, os padres da igreja são aqueles filósofos, teólogos dos primeiros séculos isso é impensável. Eu não posso separar Jesus Cristo e a igreja. É aquele velho adagio protestante Jesus Cristo sim e igreja não. Então, de acordo com os padres da igreja isso não é possível. Não é possível. Por que não é possível? Porque, de fato, Jesus Cristo é a igreja é Jesus Cristo prolongado na história. Então, e São Paulo diz que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo místico de Cristo. Ora, eu não posso aceitar a cabeça e rejeitar o corpo porque, de fato, os dois são uma só realidade. Às vezes, eu brinco no curso quando nós vamos tratar desse assunto, eu gosto de perguntar quando foi que a igreja surgiu? Aí, vem as respostas, né? Eu disse, olha, a igreja começou a surgir com o próprio nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos dizer assim, a culminância desse processo da igreja se dá em Pentecostes. Então, toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo foi a implantação da igreja a partir dele mesmo. Nesse sentido, por exemplo, tem aquela passagem onde Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São João, ele morre e após a morte o soldado vem e coloca a lança do lado, fura do lado e sai sangue e água. Sangue, o batismo, a água, a Eucaristia, sangue, perdão, a Eucaristia e água, o batismo. Imagem da igreja, nascendo do lado de Cristo, né? Do primeiro Adão saiu a primeira erva, do segundo Adão, Jesus Cristo, saiu sua esposa, a igreja, ou seja, ela saiu do próprio Cristo. Então, ela é esposa de Cristo, ela é corpo místico de Cristo. Então, querer Cristo e não querer a igreja de fato é uma contradição. Mesmo porque quem é que me apresentou historicamente Jesus Cristo, se não a igreja? Desde o primeiro século, quem veio pregando Jesus Cristo, quem vem dizendo quem é Jesus Cristo, e aí, voltamos à primeira pergunta, tem que saber quem é Jesus Cristo, e aí, eu só sei disso na igreja, quem me apresenta quem é Jesus Cristo, quem me diz quem é Jesus Cristo, qual a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo, ou natureza, humana e divina, é a igreja. Então, como é que eu posso aceitar quem é Jesus Cristo sem aceitar aquele que legitima essa resposta? como é que eu posso aceitar o fruto sem aceitar a árvore? Aliás, tem um grande apologista, que na verdade já faleceu, talvez você conheça, muitos dos nossos telespectadores conheçam, monge beneditino, Dom Estevam Tavares de Bittencourt, que eu admiro muito, já falecido há poucos anos, ele dizia que esse foi o primeiro não, o primeiro não se diz respeito é o seguinte, a igreja, eu aceito Jesus Cristo, mas não aceito a igreja. Esse foi o grande, o primeiro não trágico, ele usa essa expressão, o primeiro não trágico da história no que diz respeito à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo foi esse, foi querer separar Jesus e a sua igreja, que, segundo ele, ele identifica isso com a reforma protestante, promovida por Lutero. esse primeiro não, segundo Dom Estevam Bittencourt, desdobra-se mais adiante num segundo não, que foi o não dos iluministas, os iluministas disseram, veja, o primeiro não foi não aceito a igreja, aceito Jesus Cristo. Isso, segundo Dom Estevam Bittencourt, historicamente, abriu as portas, para quê? Para o segundo não, que foi dado pelos iluministas, que disseram, nós aceitamos que Deus existe, gostamos de Jesus Cristo, mas não aceitamos ele como Deus. Esse foi o segundo não. O terceiro não, a partir deste segundo não, foi o não oferecido pelo marxismo. Agora, nós não aceitamos mais Deus, Deus não existe. E hoje, na nossa época, nós chegamos ao quarto não, que é o não ao homem como imagem e semelhança de Deus. Veja, o que é que Dom Estevam Bittencourt está querendo dizer? Quem é o homem? O homem é imagem e semelhança de Deus. Mas, o marxismo diz que não existe mais Deus. E por que o marxismo diz que não existe mais Deus? Porque quem revelou quem é Deus foi Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, já, essa imagem de Jesus Cristo enquanto Deus, e revelador do Pai, já tinha caído em descrença no iluminismo. Que aceitava Jesus Cristo, mas não como Deus. E por que tinha caído em descrença no iluminismo? Porque quem dizia que Jesus era Deus era a igreja. E tinha sido rejeitada lá atrás por Lutero. Então, veja, nós vamos de um não ao outro. Dom Estevam Bittencourt diz que são os quatro grandes nãos, vamos dizer assim, da história. Não a igreja, depois, não a Jesus Cristo enquanto Deus, depois, não a Deus, ele não existe, e o homem, o homem nada mais é do que um animal melhorado, falando popularmente. Não é mais imagem, semelhante de Deus, porque Deus não existe. Ou seja, quando eu desprezei a igreja lá atrás, eu desprezei, aconteceu um efeito dominó. eu desprezei Jesus Cristo enquanto Deus, eu desprezei o próprio Deus que Nosso Senhor Jesus Cristo revelou, e desprezei o homem como imagem de Deus, que, na verdade, é legitimado também pela própria igreja. E quando a gente fala da igreja, a gente fala, ou seja, a gente entende que não tem como separar Jesus Cristo da igreja, isso aí é algo que é estranho quando a gente escuta, hoje em dia, a gente diz que Cristo é uma coisa, a igreja é outra, porque se confunde a igreja também, eu faço a pergunta de propósito, confunde-se a igreja com o templo, ou a denominação, isso é da igreja tal, a igreja que fica ali na rua tal, não é nessa igreja que eu estou me referindo, a igreja é do endereço, a igreja geográfica, a igreja como corpo místico de Cristo, porque você é católico, apostólico, romano, então, essa igreja que eu estou me referindo, e nós falamos da igreja, falamos do magistério, o que é o magistério? Perfeito. Para o nosso telespectador entender. A nossa fé católica, ela se baseia, ela tem três pilares, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, e o Sagrado Magistério. O que é o Sagrado Magistério? O Sagrado Magistério é a autoridade apostólica instituída pelo próprio Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, a partir de Pedro e os apóstolos. E, de Pedro aos apóstolos, deixaram seus sucessores, o Papa e os bispos. Então, o Magistério Apostólico, grosso modo, é composto pelo Santo Padre e pelos bispos em unidade a ele. Por que isso é importante? Porque, em qualquer instituição, é necessário que haja uma organização e uma autoridade. O que é o magistério? Justamente, essa autoridade deixada por nosso Senhor Jesus Cristo a partir dos apóstolos. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o primeiro Papa, Pedro, deixou os apóstolos e eles deixaram os bispos. é interessante ter isso, porque se... e há uma comprovação histórica, isso aí a pessoa, eu gosto de dizer, a pessoa não precisa acreditar no que nós estamos dizendo, se ela quiser, ela pode fazer um exercício de história mesmo, você pega, nós temos hoje, com Francisco, 266 papas. Você vai para trás, Francisco, Bento, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João XXIII, Pio XII, você vai cair historicamente em Pedro. Isso, você não precisa ser crente, você pode ser ateu. É uma comprovação histórica. Mas, muito bem. Além disso, você pega qualquer bispo legitimamente ordenado, qualquer bispo católico legitimamente ordenado, se você fizer esse mesmo exercício, Dom Alberto, quem foi o bispo que ordenou Dom Alberto, foi o bispo fulano de tal, quem foi o bispo que ordenou o bispo fulano de tal, você vai cair lá nos 12 apóstolos. Isso chama sucessão apostólica. É a garantia da autoridade do magistério da igreja. Ou seja, a nossa fé não é subjetiva. Não existe a fé do Teo, a fé do Ricardino, a fé... Nós, quando nós somos batizados, nós somos batizados na fé da igreja, a mesma fé professada de Pedro e os apóstolos e que nós recebemos pelo magistério, pela autoridade do magistério através da sucessão apostólica. Então, o magistério é essa... Duas palavras. O magistério é essa autoridade que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para comandar, para coordenar e para guiar a sua igreja. sem o magistério, nós não temos igreja. Sem o magistério, a nossa fé vira pura subjetividade. É interessante notar que por isso que nós professamos a mesma fé em todo lugar do mundo. É verdade. Você está aqui em Belém do Pará, lá em Vigia, você está em São Paulo, você está na Noruega, você está no Vaticano, todos os domingos nós professamos a mesma fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. É a sucessão apostólica. É a sucessão apostólica. É a sucessão apostólica. É a católica apostólica romana. Apostólica, principalmente. Isso, isso. Porque tem a sucessão apostólica. Que vem dos apóstolos. E a gente falava da igreja. Eu gosto muito de temas bíblicos e de ver, por exemplo, quem nos deu a Bíblia foi a igreja. Sim. Quem berçou a Sagrada Escritura foi a Bíblia. Quem disse que tais livros são canônicos e não canônicos? Pois é. Quem disse que os evangelhos eram os quatro em que aqueles eram? Isso é uma coisa que as pessoas esquecem, né? Quem foi que disse isso? Foi a igreja. Foi a igreja. Foi a tradição. Foram os primeiros séculos. Exatamente. Quem foi que disse isso? Foi a comunidade eclesial. Exatamente. Porque os livros não tinham nada, não havia imprimato naquela época. Exatamente. O Dom St. Bittencourt usa essa expressão que você usou. Ele usa essa expressão exatamente. Você está inspirado. usou ainda agora uma expressão de Bento XVI e agora de Dom St. Bittencourt. Ele usa essa expressão exatamente. A igreja foi quem berçou a Bíblia. Essa é uma expressão de Dom St. Bittencourt. E o padre Paulo Ricardo, quando ele explica isso, ele diz assim, a igreja não caiu do céu com índice zíper. Ela foi exatamente... A Bíblia. Foi a Bíblia, né? Perdão. A Bíblia não caiu do céu com índice zíper. Ela foi composta e foi legitimada por uma autoridade que é a autoridade da igreja. Então, querer a Bíblia sem querer a autoridade que legitime a Bíblia é um negócio meio esquisito, é um negócio meio estranho. Aí voltamos àquele problema é querer o fruto negando a árvore. Gera livre interpretação, cada um interpreta como quer. Exatamente. Não houve a tradição. Não houve a tradição. Então, isso é extremamente problemático. Aliás, é justamente essa livre interpretação que nada mais é do que a expressão de um subjetivismo e de um relativismo que gerou e que fomentou na história infinitas heresias e muitas apostasias. Foi justamente essa livre interpretação. Não é? Essa interpretação sem eira nem beira nós dizemos hoje em dia. Então, esse é um problema que, por exemplo, nós, católicos, enfrentamos isso. Essa ideia de que todo mundo pode ler a Bíblia. Quer dizer, todo mundo pode, pode, mas existem alguns critérios. A Bíblia não é um livro tão fácil de ser lida. Não é? Ela não é tão fácil de ser interpretada. É necessário que haja algumas orientações para que nós possamos ler. E onde é que nós, nós, católicos, recebemos essa orientação? De quem nós recebemos essa orientação? Quem é que nos direciona nesse sentido? Justamente o magistério da Igreja. É aquele que é o magistério da Igreja que nos orienta na compreensão da Sagrada Escritura e também da Sagrada Tradição. Agora, uma curiosidade, Ricardo, você que trabalha muito nesses cursos, eu vejo lá no Centro de Cultura, você percebe que as pessoas, os alunos, os participantes do curso se impressionam com essas coisas, com esses novos conhecimentos? Sim. Porque eu tenho alguns anos de estrada, diríamos assim, e sempre bato neste ponto, inclusive no meu programa de rádio, que digo que às vezes a nossa catequese está um pouco fraca, que as pessoas quando vão conhecendo essas coisas tão básicas, ficam estupefatas. Sim. Deus, é tudo isso, é tudo isso. É. Você sente isso? Eu sim. Há tempos que eu já não faço essas coisas, esses cursos, essas coisas. Você tem essa impressão? Sim, tenho, 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 sim. Tenho essa impressão e essa sua impressão, essa minha impressão, ela é precedida pela afirmação dos bispos em Aparecida. Ah, o que eles dizem? Eles falam que a nossa catequese, isso é uma expressão dos bispos em Aparecida, lamentavelmente, não lembro do número agora, mas eles dizem, a nossa catequese é pobre e fragmentada. É uma expressão dos bispos em Aparecida. O que que significa isso? É, ele ainda dizem, é, nós precisamos com urgência consertar isso. O que significa isso? Você usou uma expressão também muito feliz. Essas coisas básicas, isso é catequese básica de todo católico. E as pessoas se espantam com isso. Elas ficam, nossa, isso que é ser católico, eu não sabia disso. Então, é interessante que muita gente ao se deparar com isso, isso é muito interessante. Muita gente diz, olha, eu não quero, eu não quero mais ser católico. É o direito dela. E outras pessoas dizem, é isso que eu quero ser católico, que beleza, agora é que eu quero ser católico, porque eu não era católico. Então, as pessoas, elas, ao conhecerem, elas fazem esse discernimento. Já dizia o profeta, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Quer dizer, as pessoas, elas realmente, você tem razão, as pessoas realmente, elas ficam espantadas com isso daqui, com essas informações e com essa formação básica. Nós, na verdade, devemos não ficar só no querigma, mas fazer um aprofundamento na fé. que eu acho que talvez seja a proposta do curso. A nossa proposta também. Também é a nossa proposta. Que às vezes a gente fica muito no querigma, no querigma, no anúncio, no anúncio, no anúncio, no anúncio. A gente é muito bom de largada, mas não é bom de prolongar a questão. Não vamos falar o nome de corredores, de Fórmula 1, mas somos muito bons, às vezes, de largar, mas nunca chegamos. Temos essa dificuldade. Temos essa dificuldade. Temos essa dificuldade. A gente tem que lembrar que o querigma, esse anúncio, esse primeiro anúncio, eu sempre digo, ele é importante, ele é necessário, ele é indispensável, mas não é suficiente. É necessário que, depois desse primeiro anúncio, haja um trabalho de radicalização na fé. Radicalização, quero dizer, de enraizamento na fé. Agora, Ricardino, não dá para ser católico sem falar de Nossa Senhora. Um católico que não é devoto de Nossa Senhora não tem condições. É verdade. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco de Nossa Senhora, porque faz parte do pacote. É verdade. Não saia daí. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. O nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, entrevistando o professor Ricardino Lassadier e fazendo a pergunta por que sou católico já falamos de Jesus Cristo, já falamos da Igreja e queremos também falar agora sobre Nossa Senhora, que não há condição de você dizer que é católico e não ter amor e devoção à Maria Santíssima, que também, diga-se de passagem, os padres da Igreja ressaltam bem essa devoção à Nossa Senhora. Inclusive, aqui fica a recomendação da leitura dos livros dos padres da Igreja, porque a patrística, toda essa discussão da patrologia, da patrística, a discussão que havia nos primeiros séculos da Igreja, principalmente acerca das heresias, que eram comuns, obviamente, não havia todo um corpo teológico no início, então os padres da Igreja, nos primeiros séculos, debatiam essas questões. Além de Cristo, da Igreja, havia a questão sobre Nossa Senhora. Então, aí, a fé da Igreja se formou, se fundou, diríamos, dessa forma, a teologia inicial. E Nossa Senhora, quem estuda a Mariologia, vai buscar nestas fontes iniciais. Como é que se pensou a Mariologia, a devoção à Nossa Senhora? Então, não surgiu do nada. O que falta é conhecimento. Conhecimento, conhecimento. Professor Ricardo. Conhecimento, inclusive, sobre a nossa Mãezinha do Céu, sobre Nossa Senhora. O que é que a Igreja fala sobre Nossa Senhora? Bom, lembrando, nós temos os dogmas marianos. E o primeiro dogma mariano refere-se à Santa Maria, Mãe de Deus. Por quê? O Papa João Paulo II, muito bem diz, que Nossa Senhora, ela leva a Jesus Cristo. Então, a verdadeira devoção à Nossa Senhora, de acordo com São João Paulo II, que foi um grande devoto de Nossa Senhora, e com ela, agora está no céu, ele diz, a fé, a verdadeira devoção mariana, ela é cristocêntrica. Ela tem como Cristo no centro. Aliás, a Ave Maria é assim, né? Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, no centro, Santa Maria, Mãe de Deus. Para indicar justamente isso, Nossa Senhora, Jesus, está no centro de toda a devoção mariana. Então, sobre isso, o que nós tratamos no curso é justamente procurar esclarecer quais são os aspectos de uma devoção legitimamente católica sobre Nossa Senhora. Quais são os aspectos de uma devoção que seja de acordo com aquilo que o magistério da igreja nos ensina, de acordo com aquilo que está na tradição da igreja, e que é uma devoção que nos leva sempre a Nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro devoto de Nossa Senhora não é, umas vezes a gente escuta por aí, lógico, de modo muito simples, a Nossa Senhora em primeiro lugar, depois é Deus. Não é assim. A devoção católica à Nossa Senhora é uma devoção onde Nossa Senhora sempre aponta para Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não para nela. Não para nela, né? Não para nela. Então, essa é a verdadeira devoção católica à Nossa Senhora. É por isso que nós temos Nossa Senhora em grande e alta conta. Porque ela é a primeira cristã, ela é a mãe de Deus, não é? Ela é aquela que nos conduz a Nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que nos apresenta Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho muito bonita, curiosamente, a gente tem as duas festas em outubro, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Nazaré, o Sírio de Nazaré. Em Aparecida, Nossa Senhora está grávida. Se você pega a imagem de Nossa Senhora, ela é grávida. Já, ou seja, ela está lá, já está nos trazendo Jesus Cristo. E Nossa Senhora de Nazaré, o menino já nasceu e ela nos apresenta aí no colo. Quer dizer, sempre ela nos trazendo Jesus Cristo. Sempre ela nos apresentando Jesus Cristo. por isso, a Igreja diz que nós temos em Nossa Senhora a imagem mais perfeita da própria Igreja. O que significa isso? Que Nossa Senhora é pura, santa, imaculada e sempre nos apresenta Nosso Senhor, nos dá Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja, diz o Conselho Vaticano II e repete o catecismo da Igreja Católica, ela é indefectivelmente santa, quer dizer, ela é perfeitamente santa, nos apresenta Jesus Cristo, é pura, imaculada. Por isso que nós temos a imagem de Nossa Senhora como sendo aquela que melhor encarna e reflete a imagem da Igreja. Então, de fato, não é possível também, se não é possível nós separarmos Jesus e a Igreja, de fato, não é possível amar Nossa Senhora se não for na Igreja. Se, quando isso acontece, normalmente, normalmente, é recheado de superstições, é recheado de, não de devoções, mas de devocionismos, é recheado de, de, de coisas que, de fato, faltam a certo amadurecimento na fé. Então, também para entender Nossa Senhora é necessário, se isso é verdade em relação a Jesus Cristo e é verdade em relação a Jesus Cristo, também é verdade em relação a Nossa Senhora. Eu só entendo verdadeiramente quem é Nossa Senhora, a figura de Nossa Senhora, a mediação que ela exerce na Igreja. Claro. Se não, não é possível. Até porque, quando a gente estuda os concílios, os primeiros concílios sobre a questão da natureza de Jesus, você vai entrar no problema do Cristotocos, do Teotocos. Se Nossa Senhora é mãe de Cristo, ela não pode ser mãe só de uma natureza, ela tem que ser mãe do Filho de Deus. Exatamente. Ela tem que ser mãe do Cristo como um todo, então ela é mãe também de Deus. Então, logo nos primeiros concílios, que foi uma discussão muito grande, mas a fé da Igreja foi se constituindo dessa forma. Exatamente. E Nossa Senhora estava intimamente ligada à pessoa de Jesus Cristo. mas sempre se entendeu muito bem que ela não é deusa, mas fazia parte do mistério da economia da salvação, como diz o Vaticano II. Mas essa eu acho que é a questão. Talvez as pessoas muitas vezes não entendem que quando nós conversamos sobre Nossa Senhora, de fato, nós estamos tratando, ao tratar, melhor dizendo, de um problema mariológico, ao mesmo tempo, nós estamos tratando de um problema cristológico. não é possível tratar de Nossa Senhora sem tratar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o fato da Igreja afirmar que Nossa Senhora é Mãe de Deus está intimamente ligado em afirmar que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus humanado. Esse é que é o problema. Então, a questão não é simplesmente, entre aspas, não é simplesmente se ela é ou não Mãe de Deus, mas é que ela só é Mãe de Deus se Nosso Senhor Jesus Cristo for Cristo humanado. Ora, se eu disser que ela não é Mãe de Deus, então eu vou dizer que Jesus Cristo não é Deus? Esse é o problema? Não é um problema de Maria. Não é um problema de Maria. É uma questão cristológica. Maria é um problema cristológico. Exatamente. Inclusive, a teologia fala bonito em previsão dos méritos de Cristo. Exatamente. Tem toda a concepção do dogma da Imaculada. É uma coisa muito bonita. Por isso que eu digo que às vezes a ignorância é o oitavo sacramento. A pessoa brinca com essas coisas. Mas é importante cursos dessa natureza porque como é que ser católico você não conhece a própria fé? Exatamente, Theo. Há aí um aspecto que precisa ser ressaltado. Que é o seguinte. Muita gente deixa a igreja por desconhecimento. Olha, eu confesso a você. Eu estou convicto de que 99,9% deixam a igreja por ignorância. Mas às vezes vão para outro lugar e estudam outras denominações religiosas com tanto afinco e não estudaram a fé da igreja católica. Como é que é isso? Pois é. Como é que é isso? Eu acredito que isso se dá pelo seguinte fenômeno. Às vezes as pessoas elas crescem em vários aspectos. Elas crescem no sentido físico, elas crescem financeiramente, elas crescem no campo acadêmico, mas não crescem proporcionalmente no campo do conhecimento da fé. Então, o que acontece? O fato da pessoa ser, por exemplo, formada, ter doutorado, qualquer coisa, isso não significa dizer que ela seja alfabetizada na fé. Isso não é verdade. Nós temos muitos doutores em suas áreas que são muito competentes, porém, no que diz respeito à fé, são analfabetas ou semi-analfabetas. Então, eu acho que um dos problemas é esse, é que nós temos, independente da formação acadêmica que cada um tenha, nós temos uma multidão de analfabetos no que diz respeito à fé. E, claro, quando você está numa situação dessa e, de repente, passa por uma fragilidade na vida, a morte de alguém querido, uma dificuldade financeira, perda de empreendedor, seja lá o que for, e alguém e uma outra pessoa vem lhe ofertar uma resposta que naquele momento lhe satisfaça, você, até pela sua fragilidade, você tem a tendência de cair de cabeça se você não tiver os fundamentos básicos da fé. E aí, quando você entra numa proposta dessa, ou aceita uma proposta dessa, claro que aí depois vão ser ofertados a você aquilo que, muitas vezes, nós pastoralmente não fizemos, nós catequeticamente não fizemos, que é oferecer os fundamentos, então eles vão oferecer aquilo que eles acham que é o correto, e aí a pessoa vai, estuda, e aí forma uma mentalidade totalmente diferente. Então, o nosso problema é um problema de catequese, o nosso problema é um problema de apologia nesse sentido. Lembremos que a igreja, durante toda a sua história, sempre teve grandes apologistas, né? Santo Inácio de Antioquia, São Justino, o próprio Santo Agostinho, né? Na Idade Média, São Tomás de Aquino tem textos apologéticos muito interessantes. É verdade. Na nossa época, em nossa época, nós temos Chesterton, Bento XVI, que eu acho, acreditei, que a maior apologia da nossa época, na verdade, é Bento XVI. aqui no Brasil, nós temos bons apologistas, diga-se de passagem, apenas para citar, já citei, Dom Estevão Bittencourt, Felipe Aquino, Padre Paulo Ricardo. Então, às vezes, eu creio que nós, catequeticamente falando, nós nos descuidamos do exercício de fazer uma boa apologia, de oferecer, portanto, os fundamentos da fé para que a pessoa possa não atacar os outros, mas oferecer aos outros uma defesa da sua fé. Alguém vier perguntar, aí voltamos à questão inicial, por que sou católico? A pessoa possa responder com convicção, eu sou católico por causa disso, 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 disso. O que é que nos faz ser católicos? Não é o fato de nós estarmos reunidos no mesmo, perdão, no mesmo templo. Não é isso que nos faz ser católicos. É porque nós estamos unidos na mesma fé. Nós professamos a mesma fé todos os domingos, que é o creio. Se você for perguntar em qualquer outra realidade e a pessoa, por que você, quem é Jesus Cristo para você? Qual é a sua fé? Eu acredito que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é não sei o que. O outro, Jesus Cristo, na mesma, veja, estou falando do mesmo espaço físico. Você pega mil pessoas no mesmo espaço físico e se você for perguntar para cada um o que é Jesus Cristo ou qual é a sua fé, cada um vai dar uma resposta, fruto da sua experiência pessoal, da sua subjetividade. Se você chegar numa igreja católica e perguntar qual é a sua fé, todo mundo vai dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É isso que nos faz católicos. O fato de nós estarmos amarrados nessa mesma fé, comungando desta mesma fé, é isso que nos faz católicos. não é o fato de nós estarmos reunidos no mesmo espaço físico ou o fato de nós decidirmos sociologicamente instituir uma igreja politicamente, instituir, não é isso que nos faz católicos. O que nos faz católicos é essa comunhão de fé que nós recebemos dos apóstolos e que passa, claro, por esse grande amor que nós temos por Nossa Senhora. Daí que não dá para ser católico sem ter uma grande devoção por Nossa Senhora. uma devoção clara, uma devoção legítima. Eu vejo, por exemplo, aqui em Belém, o trabalho que a Arquidiocese faz e Dom Alberto orienta nesse sentido naqueles encontros de preparação para o sírio. Aqueles livrinhos de... Sempre vem citações do Catecismo da Igreja Católica. Agora, o que é que é necessário? É necessário que as pessoas que vão coordenar esse encontro tenham esse fundamento. Porque esse é que é o problema. e o curso de apologia ele quer oferecer justamente isso. Como se for, você é um líder de comunidade, você é um coordenador de catequese, você, de repente, é uma pessoa que coordena esses encontros. Venha para o curso. Porque quando vier esses textos do Catecismo, quando aparecer, você vai ter condições de explicar. Até de manusear também. De manusear. Porque às vezes as pessoas não sabem nem manusear, não sabem nem do que se trata o Catecismo da Igreja Católica. Eu acho engraçado as pessoas que dizem o que é o Vaticano II, não conhecem nem o que são esses termos, parecem que são coisas... O que é isso que você está falando? Parece que você está falando uma coisa meio estranha. Exatamente. Então, são coisas básicas de um católico. O que é estranho, há catequistas e tudo, pelo amor de Deus, aqui não há nenhum julgamento no sentido de juízo de valor, mas apenas constatação de fatos. Mas há catequistas, por exemplo, que não sabem o que é o Catecismo da Igreja Católica, como ele é organizado, como ele é dividido, como manusear o catecismo. Há catequistas que, lamentavelmente, não sabem o que é um concílio, o que é um sínodo, quais são os documentos da Igreja, o que é a sucessão apostólica, coisas assim, aquilo que você falou, básico, mas que é fundamental. Então, o curso de apologia, que é ofertado no Centro de Cultura e Formação Cristã, lá na BR-316, acho que o número 4, creio eu, quer oferecer justamente isso, esses fundamentos para que as pessoas possam se abastecer e ajudar os irmãos. E esse curso, como é que ele está sendo organizado? Ele é oferecido o quê? Todo sábado, final de semana, como é que é? Isso, ele é organizado assim. Nós oferecemos justamente porque nós sabemos que os catequistas, que o nosso povo, ele é muito ocupado. Durante a semana. Durante a semana. E, muitas vezes, inclusive no final de semana, porque aí é que ele desenvolve as atividades nas paróquias. Então, o que é que nós pensamos? É ofertado uma manhã de um sábado por mês. Então, veja. Um pouquinho para que ele possa ir lá. Tá. Então, todo mês, durante um sábado por mês, é ofertado uma manhã de estudo de um desses temas que nós discutimos aqui e muitos outros. Então, é assim que o curso se organiza. Você, que está em casa, se organize, vá durante uma manhã de um sábado. Não é possível que não dê. Isso durante o ano. Isso durante o ano. Isso durante o ano. Então, você pega o curso de acordo com o tema que esteja em desenvolvimento. Exatamente. Se você pode, se quiser, acompanhar todos os temas. Se não quiser, você vai no tema que lhe agrada, não tem problema nenhum. E pretendemos, com a graça de Deus, sempre dar continuidade a esse curso. Na verdade, eu quero até aproveitar para dizer que, além desse curso, o Centro de Cultura e Formação Cristã oferece vários cursos para a Arquidiocese de Belém. Vários cursos. E eu acho que vale a pena você entrar no site do CCFC e se inteirar e aprofundar o conhecimento seu. É isso? Sim, é verdade. Porque, às vezes, aquela velha história, quem realmente quer, quem se interessa, corre atrás. E a igreja oferece. A igreja oferece muito, muito curso de formação. e o Centro de Cultura, eu acho que ele é um bom meio para isso. Está certo. Sr. Ricardino, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Sucesso no seu trabalho e no concurso está bom. Muito obrigado. Eu que fico honrado e precisamos, precisando, é só chamar que estamos aqui. Está certo. Muito obrigado a você que participou, aqui conosco, em casa, na sua audiência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.